Falar duas coisas básicas, as primeiras que eu sou, né? O que que tá acontecendo comigo nessa virada de ciclo? E explicar o desafio, tá? Eu vou tirar o óculos porque eu não gosto mais de óculos. E, ó, eu tô com o Ganesha olhando pra mim. Olha que bonitinho, ó, que eu ganhei ontem. Tô tão feliz. Ó, eu estava olhando. Tá aqui olhando pra mim. Pra ele me inspirar. Afinal, o tema que eu vou falar hoje vem muito de lá, né? Lá do Oriente, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou Mariana Torres. Eu tenho formações na área terapêutica holística. Também sou coach. Sou master coach. Tenho formações na área do cognitivo, né? Da psique humana. É uma área que eu gosto. Então, sou psicoterapeuta também. E eu gosto. Eu digo que eu nasci pra ajudar pessoas. Meus gatos vão ficar fazendo barulho, eles estão brincando. Eu digo que eu nasci pra ajudar pessoas a se entenderem. A entenderem o que elas estão fazendo no mundo. Pra viverem de uma maneira mais leve. Mais tranquila. E é isso que eu vim fazer aqui nessa semana, no desafio autoconhecimento na prática. Então, são dez dias ao vivo, todos os dias aqui comigo, às sete da manhã. Eu acho que é o maior horário que eu começar às sete da manhã. Porque me desafia também, né? A sair um pouco da minha zona de conforto, acordar mais cedo, um pouco antes. Vim pensar, meditar e canalizar. Pedir ajuda e apoio aos meus mentores que andam aqui comigo sempre me orientando. A trazer sempre coisas pertinentes pra vocês. Que eu tenho muito conhecimento, muito conteúdo. Tá explodindo e eu preciso... Preciso não, né? Eu quero. Eu gosto. E faz parte da minha missão transmitir pro mundo. O que a gente vai falar durante esses dez dias é dentro, assim, de tudo que eu faço. E na prática. Então, eu vou sempre trazer pontos que... Como aconteceu comigo. Porque tudo foi na prática. O meu autoconhecimento. E ele me levou, né? A busca do eu sou, do meu eu sou. Me levou a construir a minha carreira profissional. Toda essa gama de conteúdo que hoje eu tenho pra disponibilizar pra vocês. Sempre começou com uma pergunta. Quem eu sou e o que eu tô... É, duas perguntas, né? Quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui. Então, quando elas começaram a ficar bem claras pra mim. Foi quando eu me vi me preparando. Inconscientemente eu já tava me preparando pra fazer o que eu faço hoje. Tá? Então, bora pro desafio. Aqueles que vão acompanhar, peço que traga um caderninho pra anotar, tá? Tudo que a gente vai falar aqui, acho que é muito importante. Agrega, agregou muito na minha vida. E vamos lá. Hoje eu vou... O desafio inicia-se com meditação. Não tem como ser diferente, tá? Ah, detalhe, gente. As lives não vão ser salvas, tá? Eu vou deixar lá rodando 24 horas. Então, essa já é uma premissa do desafio. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assiste mais. Eu tenho que esperar o próximo conteúdo. Mas no Facebook eu vou fazer a semana do autoconhecimento na prática. Que vai funcionar diferentemente aqui do Instagram, tá bom? Então, é importante que você anote. É importante que você anote os pontos principais. Mas, principalmente, coloque em prática. Às vezes a gente tá aqui. Muita coisa vai fazer sentido. Muita coisa vai trazer insights pra vocês. Ações que, de repente... A prática é que leva ao sucesso, né? Você tem uma puta ideia. E a prática... Colocar a ação é o que vai fazer toda a diferença pra essa ideia acontecer. Então, anotou, marca uma... Aí já veio o coach. Anotou, marca uma data. Se planeja, se programa pra começar. Principalmente no tema de hoje. Se for possível, eu te desafio a começar hoje. Se for possível, depois da live. Não vai te custar muito tempo. E vai fazer um benefício enorme pra tua saúde num todo. Porque meditação é isso. É você alimentar a mente. Aliás, acho que não é nem alimentar. É mais um detox, né? Da mente, do espírito, das emoções. Isso faz um bem pro teu físico. Isso te aproxima de você. É muito bom. E eu quero desmistificar a meditação, tá? O primeiro livro que eu li sobre meditação... Acho que é um dos vídeos mais visualizados do meu canal do YouTube. É onde eu explico aqui, ó. Oxo, a arte de silenciar a mente. Gente, eu comecei com Oxo, aprendendo com Oxo. Eu me apaixonei por Oxo e eu já li muitas obras dele. Já li a bibliografia dele na autorizada, né? Bibliografia de... Ai, esqueci o nome, mas já li. Tá até emprestado, tô atrás desse livro. Não sei onde foi parar, mas o bom motivo vai aparecer. E ele ensina de uma maneira muito natural, né? Muito tranquila meditar. A primeira coisa que eu vejo, assim, as pessoas travando na hora de falar... Ai, vou meditar. Ai, eu não consigo ficar em silêncio. Não consigo ficar parado. Ai, pra mim é terrível. Ai, pra mim já começa a se coçar. Já começa a dar uns comichão. E, gente, meditar não é algo que tem que ser pesado, entendeu? Não é algo que tem que ser imposto. Não é algo que tem que ser rígido. Não é algo que tem que ser... É... Intencionado, né? Quando a gente faz Sankalpa na Yoga. Pra quem não sabe, eu tenho formação em Yoga. Em Ratha Yoga. E foi um curso maravilhoso também. Transformacional na minha vida. Me ajudou de várias maneiras. E o Sankalpa é uma... É isso. Você cria uma intenção, né? Você tem até uma postura mudra. Que é um mudra que a gente faz. Pra iniciar. E a... O Asana pra iniciar a prática, na verdade. E Sankalpa tem intenção. Então, é aquela intenção que você coloca naquela prática de... É... Do que você quer trabalhar ali naquele momento. Na prática do dia. Aquela uma horinha que você vai dedicar o teu corpo. Ah, eu quero trabalhar as emoções contidas no meu coração. No meu cardíaco. Quero liberar. Ah, eu preciso melhorar a minha comunicação. Então, eu quero trabalhar aqui o chakra da laringe. Ah, eu tô precisando trabalhar essa coisa do meu nervoso. Então, eu vou trabalhar aqui no meu chakra do plexo solar. Que é onde eu guardo todas essas tensões. Na yoga tem Sankalpa. Na meditação, não tem. Né? Que é a intenção. A meditação, ela tem que ser livre de qualquer coisa. Imposta. A meditação é tudo o que não faz a mente trabalhar. É tudo o que deixa a mente livre. Né? E você sai de si como o formador de opinião. E entra como o observador de si mesmo. E entender isso me fez entrar num estado de contemplação. Então, Oxo, nesse livro, ele fala muito essa questão da contemplação. De você fazer o que eu fiz vocês fazerem. O que eu proporcionei pra vocês agora antes de começar a live. Acompanhar aquele pôr do sal maravilhoso, incrível. Quem pegou o comecinho dela. E ele tá ali, tá subindo, tá subindo. E isso é contemplar. Isso é parar. Esvaziar a sua mente. E simplesmente observar. Observar sem julgamento. Sem crítica. Sem opinião. Sem construção nenhuma mental. Você tá ali só observando aquele espetáculo. Aquele fenômeno que tá acontecendo. Que acontece todos os dias. E que a gente nem se dá conta que tá acontecendo. Tá acontecendo aqui. O sal tá nascendo. E eu tô vendo porque ele tá refletindo na parede do meu caso. Eu já consigo acompanhar ele subindo. E ele já tá gravado aqui. Então, quando você para pra aliviar todo o seu estresse mental. Todas as construções de ideias. Todo o lixo. Que do dia ou da noite anterior que você já traz isso na tua mente. Você tá meditando. Então, o caminho que eu comecei a meditar foi na contemplação. Porque eu falava. Bom. Eu tenho que treinar a arte do não deixar a minha mente me influenciar o tempo todo. Então, eu ia pra escola buscar. Ou vou, né. Eu continuo porque hoje tá tão automático pra mim. Que tem que ter que fazer mais sentido isso. Observar o sol nascer. Ou pôr do sol. Ou simplesmente ver o mar. Parar um minuto. Eu sei que eu tô ali em estado de meditação. Mas a contemplação faz eu não alimentar a minha toxidade mental. Então, o Osho nesse livro explica também que a gente tá num mundo diferente, né. Num momento diferente. Eu gosto da visão de Osho. Então, se vocês quiserem se aprofundar. Porque ele tem uma linguagem simples. Perfeita pra mim. Que eleva, né. Que ele coloca a gente num patamar mais alto. Não o melhor, mas mais alto no nível de consciência. Eu trabalho muito forte com despertar a consciência. Despertar as pessoas. A consciência das pessoas. Então, ele pra mim me trouxe isso. Essa clareza. Da necessidade também do porquê que eu vou meditar. Existem benefícios inúmeros. Quando você pratica a meditação. E no momento atual em que vivemos. Em que a maioria das pessoas estão passando por crises de ansiedade, depressão, estresse máximo. É muito importante você buscar esse não mental. Esse esvaziar a mente. Parar um pouco do seu dia pra não construir nada mentalmente. Pra fazer a desconstrução e a limpeza dos seus processos mentais. Porque tudo é mente, certo? O princípio de tudo é mente. Tudo, tudo. Tudo que você imaginar na sua vida. Tudo que você puder buscar. Ainda mais agora, né. Mas aí é outro assunto. Mas enfim. Tudo que você conseguir buscar com a tua mente. Criar convicção de que aquilo é real e é possível pra você. Vai. E você pode, se quiser, transformar em realidade. Não vai ser no ato agora, imediato. Mas daqui a um tempo isso vai estar se concretizando. E como a gente está nesse aceleramento. Devido a essa nossa era moderna. Esse aceleramento da comunicação. da tecnologia, das inovações. Está deixando a nossa mente muito carregada. Então, a gente precisa descarregar. E a meditação faz isso, tá? A meditação te propicia a entrar nesse caminho de descarregar. Toda essa toxicidade. Todo esse emaranhado de pensamentos. É como se fosse um novelo de lã. É assim que fala, é aquilo. Você vai fazendo e de repente ele acaba, né? Então, ele vai desconstruindo. Como se o novelo fosse as suas ideias. E disso, a partir da meditação, você vai desconstruindo toda essa formação. De pensamentos. Limpando, deixando a mente livre. E receptiva, né? Porque você é um canal de energia. Então, você precisa... Vamos entrar nesse tema. Temos que entrar, né? Como um canal de energia. Essa energia flipa onde? Pelos chakras, né? A meditação, ela funciona justamente aqui no nosso terceiro olho. Certo? E aqui no nosso sétimo chakra da coroa, né? Então, ela está em conexão direta com esses dois chakras. Recebendo energia, transmutando energia e descendo, né? Para o nosso chakra básico, que é lá o último, perto da região sexual. Então, você precisa estar com essa passagem livre. Como um condutor, como um canal de energia, sem bloquear. Quando você está com a mente muito cheia, muito carregada, não flui. Essa energia não passa por você. Não alimenta os seus outros chakras. Você ainda acaba interferindo na energia do teu próximo. Os teus processos mentais impactam diretamente na energia da tua casa, do teu trabalho. Da relação afetiva que você tem com os teus filhos. Então, por isso que eu friso que meditação é importante. Vai te ajudar a canalizar a tua energia, a centrar você em todas as tuas áreas da tua vida. De uma maneira ampla. Não comece a incomodar, gente. É um desafio, né? Por isso que eu acho que é o primeiro que eu escolhi fazer. O primeiro do dia, da semana. É te desafiar a meditar. Eu vou ensinar uma técnica aqui no final da live. Pra você começar a fazer esse processo de meditação. Eu quero que você entenda primeiro as importâncias disso. É isso que eu tô falando agora. A importância de você parar e limpar essa toxicidade mental. Pra que você, então, possa se sentir tranquilo nessa construção da sua limpeza. E é pessoal. Outra coisa que eu gosto muito, que eu faço muito nos meus atendimentos é personalizar. Porque não somos iguais, certo? Somos seres diferentes. Embora todos sejamos um só, numa conexão única, universal. Nós todos somos únicos, tá? Então, pra você, às vezes, vai fluir melhor de uma maneira. E já, pro coleguinha ali, não vai fluir dessa mesma maneira. Vai fluir de uma outra maneira, de repente, mais simples. De repente, mais complexa. Tem gente que, pra meditar, vai pegar a Ganesha, vai acender o incenso, vai ligar o mantra, vai entrar numa onda, vai elevar sua consciência, vai fazer toda uma construção. Mas isso não é um ritual que a pessoa tem, né? Não é necessário tudo isso. Ai, Mari, mas por que isso? Porque é uma maneira da pessoa se conectar com a energia, com a limpeza, com as forças, com o que ela busca dentro daquilo. Mas, é, volta a repetir o que eu tô falando no começo da live, né? Não é uma busca. Meditar não é uma busca. Meditar é uma limpeza, tá? Meditar é um processo de conhecimento pessoal. Meditar te aproxima de você. Quando você coloca, quando você se tira do seu eu mental, do seu eu psíquico, desse eu que fala com você em duas, três facetas. Tem gente que alimenta até três passonas dentro aqui nessa combustão de conversa. E fica naquele diálogo, né? Naquele diálogo interno, louco, massacrante. De, não, mas isso, isso, não. Mas se você for por ali, ah, isso aqui, não. Porque dessa maneira é melhor. Olha, não é pra esse caminho. Não, para de ser bobo. Você vai fazer isso de novo? Você já passou por isso de novo? Você fica naquela loucura mental e você não para pra entender o que tá acontecendo. Meditar é isso, é analisar, é observar e entender o teu processo mental. Saber aonde o teu eu superior age nisso tudo, nessa conversa, nesse acúmulo de informações que você coloca dentro da sua mente. E você dá voz ao seu eu observador. Não é nem voz, né? Porque o teu eu observador, nesse momento ele não fala, né? Ele só observa. Ele analisa tudo que tá acontecendo e ele se identifica simplesmente com você. Ele sabe que tudo isso que tá acontecendo é você. É a construção da tua personalidade aqui. Mas que não necessariamente te faz bem, né? Pelo contrário. Essa maluquice que acontece dentro da cabeça da gente. Às vezes bagunça um pouco e nos deixa tensos, ansiosos, né? Nos deixa angustiados, frustrados. Traz, assim, uma série de emoções, de sentimentos tóxicos, né? Porque o segundo passo do eu-mente na construção da realidade é o que você tá sentindo. Então, quando você passa a pensar, construir as tuas ideias, os teus pensamentos aleatoriamente. E alimenta isso emocionalmente. Porque, gente, é assim, ó. É um estalo. De repente, vamos lá. Você tá assim do nada e são mais de um milhão de pensamentos que a gente tem por dia. Quem que já parou pra ficar observando os pensamentos, você vai entender que uma hora você tá lá tomando café. De repente, você tá lembrando da conta que você tem que pagar do filho, que você tem que buscar na escola, do mercado que você tem que fazer, dos textos que tem que escrever ou das atividades profissionais que você tá envolvido e do compromisso depois das onze. Você nunca tá, naquele momento, contemplando o teu café da manhã. Saciando aquele momento. Observando como isso tudo tá funcionando. Isso é meditar. Eu faço isso assim. Eu medito dessa maneira. Ah, Mari, você senta e faz como as pessoas... Sim, eu sento em postura de lótus, que é o... Como diz o meu filho em chinesinho. Sento em postura de lótus. Como eu tô sentada aqui agora. Não dá pra ver, não, mas eu tô. E eu faço o meu mudra. Às vezes, eu unifico as mãos. Que esse é o mudra budista. E encosto os dedos suavemente no outro e repouso sobre o meu chakra básico. E porque isso é uma maneira de deixar o meu corpo livre. Eu não gosto muito dos mudrais. Yogis, né? Assim... Não sempre, né? Numa meditação diária, eu prefiro budista. Porque esses outros puxam a minha atenção para... Será que meus dedos estão corretos? A minha mente já vai lá nos meus dedos, entendeu? Então, eu me fico livre de qualquer coisa que me incomode, que vá me fazer pensar em algo dentro da minha postura. A minha postura tem que ser a mais confortável possível dentro do processo meditativo. Não dá pra ser diferente. Você precisa estar bem. Você não pode deitar, porque você pode dormir. A intenção da meditação não é dormir. A intenção da meditação é você limpar os seus processos mentais. É você ativar o teu observador. Então, eu sento lá e faço cinco minutos por dia, dez minutos por dia. Quando eu tô numa bad muito... Assim... Muito tensa, às vezes. Pega uma pessoa muito energeticamente carregada e eu levo uma hora. Porque eu quero tirar todo aquele peso energético que foi trocado. E eu quero observar pra onde tá indo, como tá indo. e o que que tá acontecendo. Como que o meu eu reage a tudo isso. Isso é prática, tá, gente? É possível chegar lá, porque eu não meditava, tá? Eu não meditava. Oito anos atrás, eu não meditava. E eu sei como é ela viver na loucura de não meditar. E eu sei hoje qual é a bênção de meditar. Mas hoje eu prefiro, gosto muito de trazer a contemplação pro meu dia todo. Então, quem me conhece, quem tem a oportunidade de conviver comigo, de conversar, ou de conhecer um pouco do meu cotidiano, sabe que quando eu tô com a minha família, eu tô com a minha família. Eu não tô no celular, eu não tô respondendo. Quando eu tô no Uber, eu tô com o Uber. Tô dando 100% da minha atenção pra aquele momento. Quando eu tô com meus filhos, eu tô com os meus filhos. Quando eu tô com alguém, eu tô com alguém. Quando eu tô trabalhando, eu tô trabalhando. e naquela construção daquele momento, nada mais me atrapalha. Nada mais vem nos meus chakras interferir no que eu tô fazendo. E eu sinto um prazer, uma maravilha, assim. É muito bom. É como eu tô aqui. Eu tô nessa live, eu tô nesse desafio. Eu tô aqui com vocês. Não tô em outro, qualquer outro lugar que não seja aqui. Nesse exato momento. Em mente, corpo e espírito. E é isso que eu quero proporcionar no primeiro dia de desafio de hoje. Eu quero que... Proporcionar não, né? Eu quero que vocês se proporcionem. Porque isso só vai ajudar durante esses próximos 10 dias que tem muita coisa legal. Eu preparei numerologia, porque numerologia é autoconhecimento. Eu preparei falar um pouco do CTN, de ciclo de mudança, porque ciclo de mudança é autoconhecimento. Preparei reforma íntima. Vamos falar um pouco da reforma íntima que a terapia reencarnacionista proporciona. A gente vai... Eu vou falar aqui. Então, mas sempre assim, te desafiando a buscar uma mudança na sua vida. tá? Eu tô passando agora por uma mudança de ciclo, né? Em junho eu fiz aniversário. Eu chamo de mudança de ciclo. E toda mudança de ciclo pra mim é o início de ano. Então, meu ano começou... Agora, sempre começa no meio do ano, não começa em janeiro. Em janeiro, eu dou aquele start de projetos, coisas novas. mais mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, na minha mudança de ciclo, que eu me renovo e que eu cresço. Que eu me construo. E aí, eu entro sempre com coisas novas. É automático. Eu mudo muita coisa em mim pra poder me permitir crescer, olhar o mundo de uma nova maneira, entender onde eu posso mais buscar conhecimento, onde eu posso mais agregar valor ao meu dia-a-dia pra ter uma construção do meu eu mais embasada. Então, isso eu já faço conscientemente há oito anos. Então, eu também tô num setênio que a gente vai falar nas próximas lives. Eu tô numa mudança de ciclo de sete anos. E tô vindo com essa cara, pra quem acompanha o meu Instagram, os meus trabalhos em rede social. Tem coisa nova, tem novidade vindo na maneira que eu vou entregar meu conteúdo pra vocês. Vocês vão ter oportunidade de conhecer mais o lado da Mariana, tá? Mariana a pessoa e a construção dessa Mariana pra que isso facilite na jornada de autoconhecimento de vocês. Porque não adianta eu vir aqui falar de coisas que eu aprendi nas escolas sem eu compartilhar com você como foi esse aprendizado pra mim. Então, muito desse aprendizado que eu tô, desse conteúdo que eu tive, né, como aprendizado, eu tô disseminando aqui hoje nessa live, foi durante as minhas aulas de yoga que eu fiz, que foram abençoadas as aulas de yoga. Tem muita coisa boa que eu trouxe na minha formação lá. E foram lendo livros de osho e foi na prática mesmo, eu sentando e respirando, que é uma das coisas que eu amo ensinar pras pessoas a fazer, as pessoas não respiram, tá? Que é o segundo ponto na arte da meditação. você precisa respirar. Direito, consciente, né? As pessoas nem se dão conta que elas respiram. Já se deu conta que você respira? Você já se deu conta da qualidade da respiração? Você já se deu conta de que o seu corpo não vive sem respirar? Ele vive até sem água, porque as pessoas acham que água é muito importante você beber dois, três dias por dia porque você precisa hidratar o seu corpo, se não o seu corpo. Cara, mas você consegue viver pelo menos aí bons dez dias sem água. Vai ter impacto no teu corpo? Vai, vários impactos ruins. Mas, tanto eu ficar dez dias sem água, você não consegue, você não consegue ficar dois, vai, em estado de apneia até três, seis minutos, tem gente que chega a seis minutos, Mas, o que mais que isso você não consegue? Você precisa já, vão te entubar, vão enfiar coisa pra fazer teu corpo oxigenar, teu cérebro precisa de oxigênio. e é uma coisa gratuita, é uma coisa disponível, né, as nossas queridas árvores fazem a limpeza do nosso ar antes mesmo que a gente peça pra isso acontecer. Então, é algo gratuito. Isso, o estado de contemplação sempre me fez enxergar e onde eu vou que tem árvore, eu cumprimento as árvores, eu dou bom dia, eu agradeço as donas árvores por elas já fazerem todo o processo de fotossíntese, da limpeza do meu ar sem eu ter pedido, porque senão eu não respiraria esse ar, essa qualidade de ar maravilhosa. Agradeço muito as rainhas da Iemanjá, rainha do mar, ao mar, e toda essa energia também, aos ventos, porque isso é isso que seria da gente. e pranayama, que é uma prática de respiração, de você prana, de você trazer o prana, que é a energia vital. Os indianos já tinham essa, os hinduístas, já tinham essa sabedoria da importância do ar, de você buscar técnicas de limpeza nasal, de trabalhar suas cordas vocais através da respiração, de mandar a respiração pra pontos principais, pontos vitais no teu corpo, e as pessoas não respiram. Eu costumo dizer, né, eu teve um período da minha época que eu tinha gastrite nervosa. Já diz o nome, gastrite nervosa, por que você tá ali? Porque eu tô nervosa, eu tava numa época muito estressada da minha vida, uma época muito tensa, uma época assim de muita transição, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não tava conseguindo assimilar tudo aquilo e toda aquela energia se concentrou no meu plexo solar, na região do meu estômago. aqui, gente, nessa região do, é, é, um palmo, quase um palmo aqui abaixo do coração, é onde pega toda o seu plexo solar, o seu chakra, que trabalha essas emoções, tá, que ajuda você a, a, a dissolver essas emoções, essa energia emocional, de frustração, de raiva, de mágoa, de estresse, toda energia emocional que vem, ela vai passar aqui pelo teu chakra do plexo solar, então, né, imagina um canal de energia passando assim pro teu corpo e saindo do chão a terra, ele vai passar por todos esses chakras, se tiver algum ali entupidinho, vai ficar ali preso, então, nesse exato momento as minhas emoções não trafegavam do chakra da laringe até o chakra do plexo solar, ela ficava ali subindo e descendo, subindo e descendo, o que que isso me causava? Manu, pelo amor de Deus, sai do cima do mundo, você não vai tomar chá de gengibre, né, Manu? A minha gata. Isso me causava refluxo, tá, eu tinha refluxo, eu tinha queimação, uma queimação forte no meu estômago, dores, assim, como se fosse, se houvesse uma faca, assim, furando, então, eram umas pontadas que eu sentia, assim, que eu me lembro que eu me encolhia toda, aquela, sabe, e hoje eu tenho consciência que era uma energia presa, naquela época não, naquela época você vai fazer o que? Você vai no médico, toma o meprasol, vamos fazer uma endoscopia, enfiar aquele canão lá dentro, vamos, né, eu tive, assim, graças a Deus eu peguei uma médica muito legal, que ela falou, olha, mandou eu cortar um monte de coisas que eu já não me alimentava muito, mas ainda era presente na minha refeição, que hoje não tem mais, refrigerante, fritura, né, coisas como linguiça, ou essas coisas muito fritas, né, eu comia naquela época, fui diminuindo tudo isso, e ela falou, você busca respirar, ok, eu respiro, mas eu não respirava com a minha consciência, eu respirava no automático, que é o que as pessoas fazem, as pessoas estão ali, elas não estão puxando o ar, alimentando o corpo, fazendo a energia fluir, e é isso, que na meditação, se você faz de maneira consciente, faz com que ela flua levemente, então, se você senta lá bonitinho, e tá com dificuldade de silenciar a mente, você não tá naquela briga constante com a sua mente, pra tentar silenciá-la, já tá errado, você não vai brigar com a sua mente, ai, fica quieta, você não para, não, você vai observar a qualidade dos teus pensamentos, primeiro ponto, pra você não focar muito a atenção nisso, e isso ser um fluxo, isso fluir dentro de você, você vai observar a tua respiração, então, você vai respirar e canalizar essa respiração, para pontos que você acha importante, então, observar a sua respiração, entrando, saindo, entrando, saindo, o movimento que o seu corpo faz, é a contemplação de si próprio, então, você vai respirar, e você tá meditando, porque você tirou o foco do teu pensamento, você tá no eu observador, você tá se observando, e dessa prática diária, vai surgir um hábito, poderoso, restaurador, vital, que te liga e te conecta com você, em quatro esferas, energética, espiritual, emocional, e física, energética, emocional, espiritual, e física, e mental, né, são cinco esferas, então, você vai se construir, ou se reconstruir, na verdade, né, na base do eu observador, na base do seu eu maior, quem é você nessa gama, e respirar, gente, prestar atenção na respiração, vital, foi como eu tava falando, no meu processo, é, de gastrite nervosa, eu simplesmente parei, o que que eu fazia, às vezes eu fazia deitado mesmo, minha dor era intensa, eu deitava, jogava minhas pernas pra baixo, na cama, assim, né, deitava a minha coluna toda na cama, colocava a mão, as duas mãos, onde doíam, no meu, no meu estômago, né, queimava, era, ficava muito quente, queimava, e aí, naquilo ali, eu respirava, eu pegava o ar, aí, eu sentia o ar enchendo, toda essa região do meu estômago, toda, deixava o ar assim, bem, e segurava, retia o ar, né, retia o ar ali, deixava o ar, e quando eu expirava, quando eu jogava o ar pra fora, eu imaginava o que? Todo esse desconforto saindo, então, eu fazia isso, tipo, uns 5, 6 minutos, inconsciente, sem saber que isso era pranayama, hoje eu sei que isso é pranayama, que é uma técnica indiana, que, ponta já li, que outros mestres indianos, foram construindo, e trazendo, é, essa, a maneira de, as naules, a gente chama na yoga, as limpezas, através da respiração, enfim, depois é que eu fui estudar, mas ele já não, de maneira intuitiva, fazia isso, e aí, eu, pá, jogava fora aquele ar, jogava fora aquele ar, jogava fora aquele ar, foram, deixa eu falar, foram 3 meses, acho que foram muito, foi menos de 3 meses, eu tava ótima, eu não tinha, eu nunca mais tive gastrite na vida, depois eu fui aprendendo como, é, deixar essas energias fluírem, né, ele abriu meu chakra, do plexo solar, e deixar a energia, trans, transgredir, não, caminhar, né, dentro do meu corpo, dentro do meu fluxo energético, e eu me vi livre disso, então, não precisei mais de homeprazol, que hoje vocês veem que o mercado fala que é um veneno, né, vocês não precisam, a gente na verdade não precisa de remédio nenhum, mas isso é tópico pra um outro dia, hoje o desafio aqui é fazer você meditar, então, eu tô te colocando elementos, bom dia pra quem entrou agora, gente, a live já começou às sete da manhã, é, é uma live de desafios, tá, então, são dez dias, eu vou falar isso cerca de quarenta, quarenta e cinco minutos, mas, dependendo do assunto, uma hora, tá, é o máximo, não serão lives salvas, não vou ter esse conteúdo salvo, são lives aqui que vão entrar todos os dias, durante os próximos dez dias, nove agora, às sete horas da manhã, vai poder ter, se desafiar, a buscar autoconhecimento na prática, é isso que eu quero levar pras pessoas, se conhecer, que as pessoas se conheçam na prática, no dia a dia, se olhando, se observando, trazer essa consciência do eu, do seu eu superior, do seu eu observador, para o mundo, para você jogar para o mundo, quem você verdadeiramente é, sair dessa confusão, das toxicidades mentais, e emocionais, que todo ser humano tem, e que está, muito gritante, nesse nosso mundo moderno, nesse nosso mundo tecnológico, para você se centrar, em você, e colocar o seu melhor no mundo, se você não parar para se conhecer, isso não é possível, pode ter certeza, que todos os teus problemas hoje, de qualquer ordem que seja, ele pode ser resolvido, se você se conhecer, se você saber quem você é, então, o desafio autoconhecimento na prática, aqui comigo é isso, eu vou te dar ferramentas, diárias, para você, durante 10 dias, para você se desafiar, então, para quem entrou agora, eu volto a falar, essa semana vai ter, vamos lá, vou falar de análise, de perfil comportamental, eu vou te explicar, os 4 perfis de comportamento, que você, que você tem, que você mostra, para a sociedade, para o mundo, e você vai conseguir, identificar, como as pessoas, a sua volta também, quais são os tipos de perfis, que essas pessoas têm, você vai começar a entender, porque que você age, de maneira X, de maneira Y, porque que a pessoa reage assim, você vai começar a perceber, que as pessoas, elas não reagem, elas reagem, a sua ação, mas não como se fosse, picuinha, birra, acho que é assim, não como se fosse isso, ai, está fazendo para me provocar, não, está fazendo, porque não gosto de mim, não, ele fez aquilo, porque tem marcação comigo, não é gente, às vezes é o comportamento da pessoa, a maneira como ela absorve, a tua mensagem, a maneira como você também, se comunica, vai criar uma reação, mediante, ao perfil daquela pessoa, comportamento dessa pessoa, então, nesses 10 dias aqui, eu vou apresentar, num desse, em um desses 10 dias, eu já tenho ele meio que formulado, mas não vou falar, então, sempre depois da live, vai subir um post meu, com a temática do dia de hoje, não antes, tá, vai ser, depois, porque, desafio né, semana do desafio é essa, e você tá aqui 7 horas, eu não vou tá aqui, pra mim, é o que eu falei no começo da live, pra quem tava aqui, pra mim é super desafiador, tá esse horário, mas eu vou tá esse horário, é um horário corrido, mas agora nas férias, tá tranquilo, porque meus filhos estão dormindo, então assim, é um pouco, mais tranquilo, mas geralmente, é um horário que eu tô, ajeitando eles, pra escola, café da manhã, aquela rotina, então eu falei, não, vamos fazer esse horário, isso me desafia, hoje eu quis vir aqui, de pijaminha, chazinho, pra quem acompanhou o começo da live, pegou o início do sol, então se possível, todos os dias, no comecinho, cinco minutos, eu vou deixar o nascer do sol, pra vocês, pra gente poder já começar o dia, contemplando e agradecendo, a maravilha do dia de hoje, eu acho isso maravilhoso, a gente acompanhar o processo de nascer, e entender que somos assim, ao acordarem isso também, a gente começa, como tá hoje, aquela calmaria, aquele silêncio, nada de buzina, nada de gritaria, nada de nada, e aí a gente vai, elevando, e energeticamente, acordando, até nos picos do dia, eu vejo, eu comparo muito, o meu dia com o sol, até ele se pôr, a gente já tá naquela energia mais baixa, a gente precisa de novo silenciar, e acalmar, pra ir dormir, então, se a gente prestasse mais atenção, contemplasse, hoje eu falei muito de contemplação, né Silvio, é porque é o princípio da meditação, pra quem for ler esse livro aqui, que eu indico, gente, olha, ele é fininho, ele vem com CD, que Jesus, eu não sei onde foi parar, meu CD, mas vem com CD de músicas, deve estar ali na minha, coisinha de CDs, que eu não escuto mais CD, né, e ele fala de uma maneira, muito direta, oxo, assim, fala de uma maneira muito direta, muito simples, muito clara, muito do que é meditar, tá, que é a arte de silenciar a mente, é calar os pensamentos, então, se a gente passa o dia, inicia o dia nesse estado de contemplação, é mais fácil pra você, sentar e tranquilizar a tua mente, tá, e você, não tem como, você precisa, eu não gosto da palavra precisa e nem tem que, né, porque a gente não precisa de nada e nem tem que é nada, mas, é vital, é necessário, que você inicie, essa prática na sua vida, esse hábito na sua vida, vai mudar a maneira de você ver o mundo, você vai começar a ver o mundo com o seu eu observador, você vai entrar em contato com esse ser magnífico que mora dentro de você, que você não dá voz, que você não dá poder pra, que você não ouve, porque tem coisas acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo, muitas brigas, muitos conflitos acontecendo na tua mente, e aí o teu eu fica aqui, ó, imagina o teu eu aqui, só observando tudo isso, mais inconscientemente, traz esse eu pra tua consciência, né, traz ele mais perto aqui, e deixa ele observar, né, sai dessa, é, sai do palco e vem pra plateia, fica aqui atrás, que você vai ver a qualidade dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, da sua conexão espiritual, da sua saúde, da sua respiração, dos seus relacionamentos, mudar, da sua construção de futuro, vai mudar, vai mudar, e no momento de transição de era, de plané, de era, eu não vou entrar muito nesse assunto, tá, mas nós estamos num, numa transição de eras, tá, indo pra uma era dourada, uma quinta dimensão, na verdade já tá acontecendo, né, nós estamos indo pra lugar, não, já, já entrou, a gente tá vivendo só, essa, catarse de, de modificação, tá, de sentir, de sentir, muito desconforto, muitas coisas, pra fazer o nosso alinhamento energético, dentro disso que já tá acontecendo, muitas pessoas estão sentindo fisicamente, e emocionalmente, essa mudança, em outras áreas, tá vendo como coisas estão mudando, agora em julho, então, uf, nem se fala até o final de julho, muita coisa, achei que ia me arrepender, muita coisa, acontecer, pra acontecer, e acontecer, então, é vital que você, pare pra ouvir o seu observador, ele tem muita coisa pra te mostrar, muita coisa pra te ensinar, e isso se dá, através da prática, meditativa, eu separei três pontos aqui, ó, do livro, a primeira que ele fala aqui, o que é meditação, então, tá aqui, ó, o que é meditação? É uma técnica que pode ser praticada? É um esforço que você deve fazer? É algo que a mente pode atingir? Não é nada disso, isso é o segundo o oixo, tá? Tudo que a mente pode fazer, não é meditação, então, tudo que a mente pode fazer, não é meditação, por isso que você tem que entrar em contato com o teu eu observador, pra meditar, pois a meditação está além da mente, e não pode ser penetrada por ela, onde a mente acaba, a meditação começa, lembre-se disso, pois em nossas vidas, tudo que fazemos é feito pela mente, portanto, quando nos voltamos pra dentro, começamos novamente a pensar em termos de técnicas, de métodos, de realizações, porque a nossa experiência de vida nos mostra que tudo pode ser feito pela mente, tudo, exceto a meditação, a meditação não pode ser feita pela mente, porque não é algo que se conquiste, a meditação já está lá, é sua natureza, não precisa ser conquistada, basta que seja lembrada, está lá, esperando por você, basta voltar-se pra dentro, e ela está disponível, sempre esteve dentro de você, então, você vê como é uma visão simples, uma desconstrução, você quando sentar, não vai lá, eu vou meditar, que é o que eu falei no início da live, que vou buscar uma intenção, isso a gente fazia no Sankalpa, a gente chama de Sankalpa na yoga, você não tem que meditar pra buscar algo, você entra na meditação pra se observar, pra observar o mundo, pra observar, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, quando eu estou aqui, e quando você para pra contemplar, eu chamo de contemplação, quando você para pra contemplar isso, você está meditando, isso é meditar, você não está ligado aos seus processos mentais, você não está ligado aos processos tóxicos, emocionais, você está ligada ao que é, e você se une ao que é, e isso faz a sua natureza, aflorar, junto com o que é, você interage com o que é, na Índia o que é é Brahma, a gente chama de Brahma, o que é Deus, o que é universo, o que é energia, então, você não está em construção, naquele momento que você medita, você só é, e é isso que as pessoas estão esquecendo, na complexidade da construção, no dia a dia da vida humana, está se perdendo isso, olha lá, a mente está garela, outra parte, quando uma criança nasce, ela não tem uma mente, não há tagarelice dentro dela, leva de 3 a 4 anos, para que a mente, que é apenas um biocomputador, comece a funcionar, a mente precisa ser alimentada, com informações, é por isso que você tenta voltar no tempo, através da memória, é por isso que se você tentar voltar no tempo, através da memória, irá parar em algum momento, em torno dos 3 ou 4 anos, antes disso está tudo em branco, você estava lá, com certeza, e várias coisas aconteceram, vários incidentes, mas aparentemente, os registros não foram gravados na memória, que foram gravados na memória, mas aparentemente, algumas pessoas que estão gravados na memória, foram gravados por isso que vocês visitam.